Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 3 mil likes E como vocês podem ver aqui, estou trazendo um novo jogo do Roblox pra vocês Chamado Mineshaft Simulator Que é um simulador de mineração aqui, né? De escavação Então assistam esse vídeo até o final E quem puder tá compartilhando esse vídeo com seus amigos, compartilha Vamos chegar logo aí em 700 mil inscritos E olha só, vamos ver aqui nos upgrades o que a gente tem Ó, tem várias mochilas que a gente pode estar melhorando E também galera, como eu tenho o Premium do Roblox Vocês também que tiver o Premium do Roblox vão poder estar pegando aqui, ó, uma mochilinha melhor Ó, você inicia com uma que tem 20 de espaço Mas eu já vou iniciar com uma de 150 por conta desse Premium aí Então, ó, selecionei, beleza? Agora vamos vir aqui nos machados, né? Nas picaretas Como vocês podem ver aqui, a gente começa com o que dá 1 de damage e 0.10 de força Não entendi Não entendi, galera, esse 0.10 aqui eu acho que deve ser a velocidade É o que eu acho, né? Esse aqui, ó, dá 1 de damage e esse aqui, ó, já dá 10 de damage Eu vou tá selecionando aqui, ó Pronto, selecionei Tá ok Já comecei como, galera? Um pouquinho bom já, hein? Olha só, já comecei aqui, ó Como vocês podem ver, ó Com machadinha aqui top Já comecei com a mochilinha melhorzinha, ó Então, vamos lá, galera Esse jogo me lembra bastante O Mining Simulator Quem se lembra aí do Mining? É Mining Simulator mesmo? Acho que é Mining Simulator Que era de ficar minerando Era muito top Isso aqui é o quê? Não, pera aí Eu quero saber o que é isso Sim Eu quero que você me ajude O que é isso, né? Vamos perguntar pra ele aqui o que é isso É um portal do Nexus Teleporta pra onde? Deixa eu ver se eu consigo usar ele, galera Ah, em breve, galera Vai ser pra ir pra outro mundo Meu Deus Então vai ser incrível Não, isso aqui vai ser incrível, galera É meio que uma máquina do tempo aqui É um portal, né, galera, ó Vai arrumar, ó Eu acho que isso aqui ele vai levantar isso aqui, ó Esse anel gigante Vai ficar bem aqui certinho E a gente só entra no meio e já era Então muito em breve aí Em uma atualização futura Galera, aí vocês podem ver aqui, ó Mining Shaft Simulator Que é o nome do jogo Tá até já com o tema de Halloween A gente chega aqui, ó E só começa a minerar Ó Tá vendo? Fala a verdade se esse jogo aqui não lembra o Mining Simulator Lembra? É igualzinho, ó Tipo, é o mesmo estilo, ó Tem vários minérios Você vai escavando E assim vai, ó O bom é que eu tô com 150 de espaço aí na mochila Então vai caber bastante minério Bora, 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 bora O que é isso aqui? Esse negócio de ticket aqui Ah, Rei Beard Ah, galerinha Rei Beard Então Eu vou ganhar 100 ticket Eu quero saber o que é que eu faço com esse ticket depois Deve ter algum lugar pra gastar Olha lá, tô com 0 ticket Deve ter algum lugar pra gastar Ó, galera E por ser premium também Eu ganho boost Eu só sei que eu ganhei boost De o dobro de ouro Ganhei do dobro de gemas E o dobro de alguma outra coisa aqui Que eu já me esqueci Mas só sei que é muito bom Se você já começar premium nesse jogo Bora, bora, bora Eu tenho que aproveitar o boost Quanto tempo que eu tenho ainda de boost mesmo? Deixa eu ver aqui, ó Quanto tempo que é? 4 minutos de x2 coin Então vamos aproveitar Nossa, que aí minério ali me deu 200 de ouro Esse aqui tá me dando 400 Eu tô só escavando normal, galera Mas não compensa Vamos pegar esses minérios, ó Tem que pegar os minérios Olha isso aqui, ó 350 Eu não tava pegando Tava só escavando Mas agora eu vou começar a pegar os minérios Vai Pegar esse Pegar esse Aquele ali também Aquele ali também Qual que é a distância que eu consigo coletar? Será? Escavar Nossa, vai muito longe, hein A distância vai bem longe, galerinha Vai, vou caber esses melhorzinhos aqui Que aí eu já ganho muito ouro já Bora ver quantos que eu já vou ganhar Vou tá vendendo pra ver, ó 3.800 de dinheiro, ó Vamos ver aqui nos upgrades E agora vamos ver se eu já consigo pegar o melhor que o meu O meu tá dando 10 vezes mais aí de força Vou pegar esse aqui, ó Nossa, galera Olha só Como é que essa picareta aqui tá mais bonita Olha só Ó, a zuzuna Não, agora sim Agora sim Vou descer quebrando tudo ali Vamos fazer o seguinte, galera Vou tá comprando um pouquinho de boost Eu não queria tá gastando, tá Mas eu vou tá comprando um pouquinho de boost aqui Porque vai me ajudar demais, ó Eu vou precisar realmente de boost, galera Que eu quero, tipo, minerar muito Eu quero minerar milhões e milhões Mas para isso Eu preciso tá comprando uns boostezinhos aqui, ó Uma hora de cada um Já vai ser mais do que o suficiente, né, ó Uma hora de cada um Então vamos Sai da frente Que agora eu vou com tudo, hein Sai da frente Que agora eu vou com tudo Olha isso daqui, galera Vai, pega esses minérios Pega, 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 pega Aê Eu vou começar a escavar para os lados É isso que eu vou fazer, galera É Vou fazer isso Vou começar a escavar para o lado Porque aí dá para ganhar muito mais dinheiro Então bora, bora, bora Ó, que aí eu vou pegando todos esses minérios aqui, ó Que dá bastante dinheiro Meu Deus, essa bomba, galera Não, pera aí Essa bomba aí O que é que ela estoura, será? Eu não sabia disso não, galera Tem isso não Uma bomba aqui Será que ela vai explodir tudo aqui para nós? Vamos fazer um teste para ver? Olha isso Já explode um monte Não Agora foi diferente, galera Esse jogo aqui tá diferente Todos os jogos de mineração que eu jogava Nunca tinha isso de bomba Meu Deus Que é isso Ó, galera 10 de ouro eu ganho, ó Por cada bloquinho desse que eu vou quebrando, né Ó, vai estar descendo aqui Eita Olha o tamanho da bomba ali Pera aí Vamos estourar Pensa numa bomba forte, hein Demorou para quebrar, hein Ó Os minérios aqui tá top Outra bomba aqui, ó Quero tá demorando um pouquinho pra quebrar Mas também quando quebra Ajuda bastante, ó Pô É uma explosão surreal Vai, encheu já a minha mochila Já vendi aqui Já consegui aí, ó Bastante dinheiro Como vocês podem ver Acho que eu vou pegar uma mochila melhor que a minha, hein 150 mil de ouro Ô, louco Mochila é muito caro, galera Eu não vou precisar gastar dinheiro com mochila nem tão cedo, então Pera aí que tem pet nesse jogo Eu não posso esquecer disso Que pet é muito importante Então vem aqui rapidão Ó, tem uns pets ali de Robux, né Ah, aqui tem uns de gemas, ó Mil de gemas Eu tô com... 1500 só Então vamos pegar um petzinho aqui Deixa eu ver como é que é o pet Ó, já ajuda, hein Petzinho é fortinho, já ajuda Isso aqui é o quê? Precisa de um rebirte pra usar esse portal Agora pra onde que a gente vai, galera Usando esse portal aqui, hein Será que pra onde a gente vai? Duas habilidades em vez de uma Duas habilidades em uma Deixa eu ver, esse pet aqui... Eu não entendi Duas habilidades em uma Será que o pet é tão... Tão OP assim? Vai, vou comprar uma aqui, galerinha Vou comprar uma aqui Vamos ver agora A força dele Cadê ele? É bem forte, hein, galera Nossa, é muito forte Dá pra ajudar já Dá a farmar muito Bora, 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 bora Porque ele tá escavando muito ainda E pra isso não vai ser fácil É que eu enchi a mochila, galera Sem pegar muito minério Vou começar a escavar pros lados, ó E pros lados, querendo Não, você acaba pegando muito Mais muito minério E por aqui não tá compensando muito, não, hein Por aqui não tá compensando muito, não Porque eu tô demorando um pouquinho pra quebrar, ó Quando demora um pouquinho assim pra quebrar Já não compensa muito Só compensa pegar a bomba, eu acho, galera Depois que quebrar o minério, hein Eu acho que só compensa Só compensa pegar a bomba, né Ou não Será que cada bloco que a bomba explode Vem pra mim Eu nem percebi, galera Nem reparei nisso Talvez Quando você estoura uma bomba Você já farma, entendeu? Bora, 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 bora Sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente, sai da frente Vamos, 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 vamos Eu preciso de milhões e milhões Eu tô bem fraco ainda, galera E vai demorar um tempinho aqui Pra mim ficar forte, hein Eu já percebi que o jogo não é só chegar aqui E quebrar uns bloquinhos Já fica pró não, hein Leva um tempinho Deixa eu quebrar ali, beleza Quebrar ali também Ali também Até onde vai? Ó, vai até ali, ó Olha lá Consegui alcançar até ali Meu Deus Encontrei aqui, galera, ó O ouro perdido Tá cheio, cheio, cheio de minério Que que isso? Sobe Nossa, olha o tanto de minério que tem aqui, galera Agora sim eu vou ganhar muito dinheiro Bora ver 38 mil fiquei agora, hein Olha só 38 mil fiquei agora Bora ver agora o que que eu vou tá comprando aqui 14 mil não 30 mil Vai ser essa foice mesmo Galerinha, olha a minha foice Não, pera aí Olha a minha foice Que foice linda Meu Deus E os rank aqui São de acordo com os blocos minerados, né Quantos blocos que eu minerei? 399? Foi isso só? 399? Sei que eu tô no rank super Foi isso mesmo, ó 399 Tô no rank super ali ainda, ó Tem vários Olha lá Tem o rank hacker Que é 10 mil blocos Um dia eu chego lá, hein Vai com calma Um dia eu chego lá Ó, galerinha Tem o VIP Aqui mostra o que o VIP dá E o que o Premium dá, ó Roblox Premium, ó Dá Boost Premium Pack E Premium Pikachu, né Que no caso é a picareta aí, ó Dá Nossa Dá um pet muito forte Pet VIP, galera O pet VIP Ele é muito forte Tem uma mochila Que é boinha A picareta também é top Principalmente depois Quando você faz um rebirt Pra você começar Você já começa com uns itens bons Que isso? Não, não entendi Ah, eu peguei o minério aqui, galera Ó Me deu 1400 De gemas Meu Deus Isso aqui é o que? Content Creators Content Creators E pra atificar nesse rank Tem que fazer o que? Ah, tem que entrar em contato Com um dos developers Para ser parceiro Ah, então se eu for parceiro Desse jogo Eles vão me colocar aqui em cima Meu bonequinho aqui em cima Nossa, galera Vai ser Nossa, vai ser top, hein Deixa eu só ter uma estátua minha aqui, ó Olha isso E o bom, galera Que eles acabam deixando Olha lá, ó As redes sociais, ó Meu Deus Ele deixa o canal do YouTube Deixa o Twitter da pessoa E a Twitch Eu não tenho Twitch Então Eles vão acabar deixando só o YouTube E o meu Twitter Em vez da Twitch Eles podem colocar pra mim Sabe o que? Instagram Algo assim que eu uso, né Então, galera Esse jogo é muito bom Vocês querem apoiar? Pra mim ficar aqui? Vamos ver aqui, ó Pra entrar em contrato com os developers Eu acho que esse aqui deve ser um dos developers, né Esse contato aqui, ó Do Twitter Que esse aqui, ó RobTG Tá vendo, ó RobTG Quem puder, galera Eu vou agradecer de coração Se vocês Pegarem esse Twitter aqui, ó E mandarem alguma mensagem aí Falando sobre mim Entendeu? Pra eles me colocarem ali Eu vou entrar em contato com eles também, beleza? Então se vocês entrarem também em contato Vai me ajudar bastante E o cachorro do meu irmão aqui, galera Do EmpariBlox Não para de latir Não sei se vocês estão escutando Mas eu tô explicando já Porque às vezes, né Ih, Toy Tem um evento aqui que tá tendo, ó Evento de Rebirth Que você ganha pet, ó Segundo e terceiro lugar Você ganha esse pet E em primeiro lugar Você ganha esse pet aqui Que é muito, muito OP Vamos começar a minerar de novo aqui, galerinha Bora Vamos descer aqui Ah, não Não podia descer muito isso, não, galera Deixa eu voltar Eu não quero descer muito, não Porque não compensa Opa, opa, opa Desci aqui, pronto Ah, não acredito Eu subi tudo pra descer no mesmo local, galera No mesmo lugar Ah, não fiz isso, não Ah, mas agora É Por um lado bom Que agora eu tô conseguindo farmar de boa Aqui por baixo, ó Tá com uma velocidade bacana Por conta também, galera Que eu troquei de ferramenta, né Essa ferramenta minha aqui Tá bem melhor Olha só a quantidade de minério Que eu encontrei Eu vou focar só em pegar minério Tô nem aí Não tô nem aí, galera Quero pegar muito minério Mas vocês podem ver Que eu tô aqui, ó Eu escapei Deixa eu ver quantos blocos Que eu escapei, ó 100 blocos Eu quero chegar em mil ainda Pra gente ver o que é que tem lá embaixo, hein Quero passar dos mil blocos Mas pra isso vai levar um bom tempo Vai escavar aqui Quebrar aqui Quebrar aqui No caso, galera São 100 blocos em profundidade, né Porque eu já quebrei muito mais que isso Olha lá, ó Mais de 500 blocos já quebrei Eu quero tá quebrando muito mais Vai, 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 vai Se eu quiser quebrar mais que isso É só pegar uma ferramenta muito boa E descer com tudo Nossa, essa aqui com tudo já era E eu quero ver o que é que tem lá embaixo, hein Cada vez mais dessa aí Quero ver como que devem ser os minérios lá Nossa, teve um aqui que me deu 1.500 de ouro Não sei qual foi, galera Mas teve um que me deu 1.500 de ouro É muita coisa Ó, 53 mil aí de ouro Vamos ver aqui Ó, esse aí é 30 mil O outro vai ser o quê? 90 180 mil Rapaz, tá muito mais caro, hein Mas vamos chegar nisso daí ainda Vamos chegar nisso daí ainda Deixa eu ver a mochila aqui Quanto tá custando a próxima mochila Que eu vou tá pegando Porque a minha tem 150 de espaço, né Uma mochila muito boa Ó, acima de 150 de espaço Essa aqui, ó 150 mil de dinheiro Ih, agora as coisas ficam caras, hein Eu falei pra vocês Que esse jogo não era tão fácil Que não era só chegar aqui Farmar e Ah, já consegui Não, leva um tempinho aqui Pra você conseguir tá comprando as coisas Eu posso tá equipando 3 pets 3 pets eu posso tá equipando Sabe o que que eu vou fazer, galerinha? Vou pegar mais um petzinho de Robux aqui Que vai me ajudar muito Eu vi que o que eu consegui pegar ali Ele é basicamente o O pet mais fraco, né Agora eu acho que eu consegui pegar O melhorzinho que ele, ó Ou não, a mesma coisa Ah, a mesma coisa Ah, tudo bem, galera Peguei a mesma coisa aí Mas tá bom já Eu só costumo gastar Robux Em jogos novos, galera Quando eu vejo que Que é difícil de farmar, entendeu? Porque eu quero fazer um vídeo Bem top pra vocês Eu quero fazer um vídeo Ficando muito forte no jogo E pra isso Tem que tá gastando um pouquinho De Robux aqui Né É que eu sei que tem alguns de vocês Que não curtem muito, né Ih, olha lá, ó O que que apareceu? Vocês viram o que que apareceu aí, galera? Eu quebrei um bloco diferente aqui Que era tipo um coração Eu meio que ganhei um boost Sei lá Ó, aquele ali do coração Olha lá, ó Eu ganhei o dobro de mineração Aí de velocidade Algo assim do tipo Não sei, não entendi Ah, não Quando eu quebrei Eu acho que deu erro Ah, eu acho que foi isso Não sei, galera Não entendi Eu não sei ler inglês Mas eu percebi que eu tô muito mais veloz Será que dá isso mesmo? O dobro de velocidade? Será? Bora, bora, bora Quebra tudo, quebra tudo Quebra tudo, quebra tudo Vamos, vamos, vamos Tô quase enchendo já, ó Tô quase enchendo minha mochila Tô quase enchendo Pera aí Calma, calma Aí enchei, ó Meu Deus Eu consegui muito dinheiro, galerinha Dessa vez eu consegui muito Muito, muito, muito dinheiro Quanto que era mesmo que eu precisava? Tô com 121 mil 180 mil Ó, ferramenta E 150 mil A mochila Não é isso? Então, beleza Vamos conseguir isso daí, então, hein Bora, bora, bora Vai, vai Quebrando tudo aí Quebrando tudo aí Sabe o que eu vou fazer? Vou descer um pouquinho mais, hein Vou descer um pouco mais E a bomba Vai, tô descendo um pouco mais Ah, o coração aqui, ó Eu acho que é isso, galera Dá uma velocidade mesmo, ó Eu percebi que aumentou um pouco Minha velocidade Não sei, se vocês perceberam aí O que foi que eu ganhei Com aquele coração ali Me fala Só sei que fala que é sobre O dobro de velocidade, né Se eu ganhei mesmo isso Eu quero achar mais corações Daquilo ali, hein Não, tô à procura já Já tô à procura Já tô querendo mais corações Bora, 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 bora Eu acho que é bom você achar por acaso Tipo Ah, não, achei, ó Olha, olha aí Olha, o que que tem escrito aí, galera Quem manja de inglês aí? Você quiser usar o Tradutor também Olha quanto minério Meu Deus Dá pra fazer muito dinheiro aqui Dá pra fazer muito dinheiro Meu Deus Muito dinheiro, galerinha Olha isso Não, não, não Imagina se eu tivesse, tipo Uma mochila infinita Vocês querem um vídeo aí Comprar na loja inteira de Robux Desse jogo? Eu posso fazer isso E vocês podem ter certeza Que eu vou ficar muito pró Nesse jogo É, galera Eu acho que eu vou fazer isso sim Vou tá comprando depois, então A loja inteira de Robux Desse jogo Porque, ó Eu sei que eu gastei um pouco de Robux já Mas ainda dá pra fazer um vídeo maneiro Gastando Robux Porque eu não comprei nenhuma Game Pass Dá pra me comprar mais patch de Robux Entendeu? Dá pra me tá comprando aí Mais boost E assim vai, galerinha Dá pra me comprar ouro Dá pra me comprar Gemas também Nossa, dá pra me fazer muita coisa aí E eu tenho certeza Vocês vão curtir demais, demais, demais O coração Ah, não O coração tava ali em cima Eu perdi o coração, galera Tava bem ali em cima Agora eu tenho que procurar um por aqui, ó Não, pera aí Não tá valendo a pena, não Eu tenho que quebrar os minérios Tô quebrando as coisas nada a ver aqui Que nem o dinheiro tá me dando Ó, tô quase conseguindo comprar já A próxima ferramenta Não vai demorar muita coisa Então, bora, 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 bora Quebra aqui também Quebra aqui também Ó Tem uns aqui que dá 2 mil de ouro cada um Então vale muito a pena Até aquele minério verde me deu 4 mil de ouro Bora, bora, bora Quebra tudo sem dó Vai pra cima 6 mil 6 mil de ouro 244 mil Vocês viram, galera? Tem uns que dá muito ouro Tipo, muito, muito, muito Vamos então Tá melhorando então Minha ferramenta aí, né Não, cadê? Deixa eu ver qual que eu posso tá comprando aqui 180 mil Ah, não Tinha uma de 65 mil Eu pulei sem querer Ah, é bom que eu já vou pra um bem ao pé, galera Já fui pra uma ferramenta muito boa E agora eu posso vir Eu posso voltar aí Só quando eu quiser comprar, tipo, uma mochila Olha só essa minha ferramenta já Como é que tá Maravilhosa Então depois eu venho aí E pego a mochila melhorzinha A mochila eu percebi que é tudo igual Deve aumentar só o tamanho, né É Deve ser isso Deve aumentar só o tamanho aí Vamos, 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 vamos Pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo Vocês acham, galera, que eu já tô forte já Com esses itens que eu tenho? Com esses patches de Robux aí que eu tenho? Não, não Só quem já viu aí a série Comprar na loja inteira de Robux Sabe do que eu tô falando, galera Nessa série aí eu gasto, tipo, muito Robux Eu fico muito OP Chego a ficar top global nos jogos E como esse jogo é muito novo Acho que eu vou conseguir ficar top global tranquilo Sempre que é um jogo novo Eu consigo ficar top global muito fácil Que de começo assim Não tem muitas pessoas gastando muito Robux, sabe Então eu chego torrando Robux ali Eu consigo ficar muito bonito no top global Ó, já encheu aí minha mochila Como vocês viram Eu preciso de 150 mil aí, né Então vamos pegar os 150 mil Corre, 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 corre Vai, desce Ó, já vou descer como? Ó, quebrando os blocos tudo Que eu sou doido Vai, farma, farma, farma Eu vou tentar focar mais nos minérios Ó, vai Só, eu tô focando mais nos minérios, hein, galera Que eu quero muito farm Quero muito dinheiro mesmo Ó, coração Bomba Não sobra nada aqui, galera Não sobra nada Se eu não me engano Acho que o coração dá isso mesmo, galera Tipo um boostzinho, ó Olha, acabou a velocidade Vocês viram? Tipo, dá o dobro de velocidade Pra um curto período de tempo Eu percebi isso daí É que eu já tô com um boost de velocidade Então não dá pra perceber muito, assim Que eu ganhei mais velocidade Ó, dá pra pegar agora Uma mochilinha melhor Então bora Essa aqui mesmo A 150 mil 225 de espaço Já é um pouco melhor Olha isso Já mudou a cor Olha os raios Ah, mochila é igual Mas vai mudando as cores Entendi E com certeza Eu acho que as últimas mochilas Devem ficar aí Um pouco maiores, né É Eu acho que deve ficar Um pouco maiores Belezinha Galera, então vamos fazer o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Porque se eu continuar farmando mais Não vai ter tanta graça Depois do vídeo gastando Robux, né Que eu quero Eu quero que vocês vejam Realmente eu ficando muito OP E OP que eu falo, galera É em questão de chegar até Fazer, tipo, vários rebirts Entendeu? Eu vou comprar vários gamepads Eu quero fazer rebirts Tudo mais, entendeu? Então vamos ver, ó Blocos minerados O que tá no top 1 Minerou 138 mil Como você pode ver ali, ó O que tem mais ouro ali, ó E eu vou subir fácil Pra esse top global, galera Então, se vocês querem aí O próximo vídeo desse jogo Deixa o like Se inscreve Compartilha com todo mundo E aí nós tamo junto E até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!